O Leilão da Alma Certo dia, Deus permitiu que uma famosa cantora e artista soubesse que em uma cidade da Inglaterra estava pregando um renomado evangelista e ela desejou ouvi-lo. Quando entrou no grande salão repleto de pessoas onde se realizava o culto, o pregador já havia iniciado a pregação. Mas ao perceber a entrada da famosa artista, ele convidou-a para ir à frente. Quando ela se aproximou do púlpito, aquele homem de Deus teve inspiração para transformar aquele culto em um leilão. Então ele disse à congregação, Vamos levar esta alma a leilão. Veja o que há interessados. E o que melhor lance oferecer, esse a levará. Vamos ver quanto vale esta alma, disse o pregador. Veja o que o mundo está interessado. Mundo, quanto dás por esta alma? Perguntou. E o mundo ofereceu fama e aplausos que só valem para esta vida terrena sem fazer cálculos para o futuro. Diante de tão pequeno lance, o pregador disse, Não será tua esta vida. E ele continuou dizendo, Vejo aqui outro pretendente que está muito interessado. É Satanás. Diz-me, quanto ofereces por esta alma? Ah, disse Satanás, apontando para os reinos deste mundo e suas riquezas. Eu por eu se alcance todas as possibilidades. Beberá do cálice dos prazeres até a última gota. Triunfará em sua carreira. Então perguntou o pregador, E quando terminar a sua existência? Quando sua carne não mais puder desfrutar os prazeres e ela sentir sua alma insatisfeita e tiver de apresentar-se ante o tribunal de Cristo, que farás em seu favor? O pai da mentira respondeu, Em oferta trata do presente. Nada tem a ver com o futuro. E o homem de Deus disse, És muito pretencioso, Satanás. Com glória tão efêmera e preço tão insignificante, não levarás esta alma. Tua oferta é muito pequena. E o pregador continuou dizendo, Vejo presente outro interessado. Seu nome é Jesus. Diz-me, Jesus, quanto dás por esta alma. Eu dei a minha vida e o meu sangue quando morri na cruz, disse Jesus. Apagarei todas as suas transgressões e lavarei todos os seus pecados no meu sangue. Em sua alma reinará paz que o mundo não conhece. Escreverei o seu nome no livro da vida. Se ela voluntariamente quiser me servir, eu irei adorná-la com o ouro da fé, perfumá-la com o aroma da santidade e cobri-la com o incomparável manto da justiça. E após haver terminado esta vida terrestre, o que ofereces a ela, Senhor? Perguntou o pregador. Então Jesus respondeu, Se ela não se envergonhar do meu nome e me aceitar como o único Salvador e Senhor, os anjos virão buscá-la para receber honras e glórias no paraíso de Deus junto a mim. Encerrando o leilão, o pregador disse a Jesus, Tua oferta é incomparavelmente maior e melhor que todas as outras. Por isso, Senhor, esta vida é Tua.